deputados Celindo Sintrossel, deputada Ana Paula Sequeira, deputado João Leite e o deputado Betão. Declaro aberta a 13ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspendo os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. João Leite. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a 3ª fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa, requerimentos do deputado. Pergunta aos deputados que estão de forma remota, nós vamos fazer a leitura de todos os requerimentos e se podemos votar em bloco. Se tiver algum para ser destacado, nós vamos fazer a chamada, e o deputado destaca e a gente vota em separado. Ok? Certo, presidente. Ok, deputado. Obrigado. Então, vamos lá. Requerimento de comissão número 12.762, barra 2022. Requerimento conjunto do deputado doutor João Freire, da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado professor Cleiton. Requer que seja realizada audiência pública para debater, a pedido do grupo de articulação do sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Belo Horizonte e Minas Gerais, com crianças e com crianças e adolescentes, os direitos previstos no estatuto da criança e do adolescente, em menção ao aniversário de 32 anos de promulgação deste estatuto. Requerimento de comissão número 12.763, barra 2022, dos deputados doutor João Freire, deputada Ana Paula Siqueira e deputado professor Cleiton, Requer que seja realizada audiência pública para debater, a pedido do grupo de articulação do sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Belo Horizonte e Minas Gerais, a efetivação dos direitos do público infantil e juvenil em comemoração aos 32 anos de promulgação do estatuto da criança e do adolescente. Requerimento de comissão número 12.788, barra 2022, do deputado Coronel Sandro, Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater os procedimentos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência na região do Leste de Minas sobre os micro, pequenos e médios produtores rurais e o regime de emprego com os trabalhadores avulsos, temporários ou safristas no período da colheita do café que dura em média sete meses. Em votação dos requerimentos, pergunto aos deputados se há algum destaque, não havendo, as deputadas e os deputados que o rejeito se manifestem pelo microfone. Aprovado os requerimentos. Declaração de voto, presidente. Pois não, deputado Árdio Bechir. Presidente Pertão, nós estamos aqui em São Tomé das Letras, Vossa Excelência que também conhece Minas Gerais, atrás está a Igreja do Rosário do século XVIII, e para cumprimentar a Vossa Excelência, bem como os demais deputados presentes e os servidores dessa casa, a gente declara o voto sim, importante discussão acerca do Estatuto da Criança, e daqui de São Tomé das Letras, a gente manda um abraço a todos, presentes, participantes, desejando aí um bom final de semana e bom trabalho para todos. Um abraço, presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Bechir, sucesso aí na visita a São Tomé das Letras, e agradeço também a participação para compor o quórum aqui da nossa comissão. Muito obrigado. Na sequência, na presidência se informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da senhora Maria Antonieta Cunha Mello, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.083, barra 2022, e do senhor Reinaldo Pazanese Filho, da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.081, barra 2022, e do senhor Alcides Longo de Barros, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, solicitando apoio desta casa para impedir o fechamento da escola da CEMIG na cidade. E ainda por e-mail recebido através do fale com as comissões do senhor Lauro Eduardo Mendes, manifestando sua indignação com o atual governo de Minas Gerais e detentores do poder que não lutam pela defesa dos servidores deste Estado, em especial os da educação. Muito bem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a condição do trabalho, a situação dos trabalhadores, bem como os motivos e causas que levaram os servidores dos institutos federais a deflagrar em greve no dia 16 de maio de 2022. A presidência, terem visto a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, número 107, barra 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. Muito bem. Então, os convidados da reunião aqui. Tá, ok. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Pedro Luiz Teixeira de Camargo, coordenador-geral do Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica, Senazef. O Rogério Fidelis, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Sindicatos, representando Jairo Nogueira, filho presidente da Central Única dos Trabalhadores. Beleza. O Igor Felipe Félix da Silva, tesoureiro-geral da União Estadual dos Estudantes, representando Gabriel Souza Luna, presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Beleza. Adelmo Rodrigues de Oliveira, membro da Executiva Estadual da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, a CTB-MG, e também presidente da FIT. Andréia Carla Ferreira, representante da Executiva Estadual da Central Sindical Popular CSP com Lutas. Estandra Maria Perpetua, presidenta do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Governador Valadares, Cizem, GD. Josiane Geralda Barbosa, diretora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básico e Profissional e Tecnológica, Senazef. Também compor na PISA, mas de forma remota, a Solange Rodrigues, coordenadora-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional e Tecnológica, Senazef. Nós estamos registrando a presença aqui também da Ailda Ribeiro Anacleto, que é assessora parlamentar do deputado federal Rogério Correia, que se encontra em atividade fora de Belo Horizonte. também a presença da Sabrina Palmela, que é assessora do deputado federal Leonardo Monteiro, que também se encontra em viagem por Minas Gerais. Bom, tá. Antes de eu dar início aqui a nossa... audiência, só vou consultar aqui os membros da mesa. Tá, tá, tá. Nós vamos passar um vídeo aqui que foi enviado pelo deputado federal Leonardo Monteiro, exclusivamente para essa audiência, né, antes da gente dar o pontapé inicial aqui. Agradeço a todos os membros da mesa. Eu sou uma pergunta. Eu sou uma pergunta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado. Obrigado. Muito bem. A assessoria técnica aqui da Assembleia Legislativa, sempre bem zelosa, pede novamente para eu lembrar que, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107-2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos para essa casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Viu, gente? Muito bem. Nós vamos dar início, então, à audiência pública, já com os nossos convidados aqui na mesa. Lembrando, antes de mais nada, que os trabalhadores e trabalhadoras ligadas aos SINASEF, aos institutos federais, fizeram uma greve aqui em Minas Gerais que durou 45 dias, denunciando a precarização dos trabalhadores, da categoria e também do corte de verbos que tem sendo feito pelo governo federal. Contou com a adesão de 19 cidades, com campos dos institutos federais, e paralisação também contra o congelamento do salário e as péssimas condições de atuação em âmbito federal. O PEC segue até o dia 15 de julho. E as principais denúncias estão colocadas com relação a essas questões, né? Congelamento do salário, inflação exorbitante, cortes orçamentários nos institutos federais em Minas Gerais, aliado ao processo que nós estamos assistindo de casos de corrupção no Ministério da Educação, com, inclusive, a aprovação da CPI, o MEC, a CPI do MEC, que também entraram no foco da discussão, que vem sendo tema de discussão lá dentro do Congresso, que estão conseguindo jogar essa CPI do MEC para depois das eleições. Então, a categoria representada pelo SINASEF, que é o Sindicato Nacional de Servidores Federais, da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF e Minas Gerais, segue, né? A greve já terminou, não é isso? Mas segue ainda em luta o estado de greve, né? O estado de greve em protesto ao desmonte do setor feito pelo governo Bolsonaro. Na terça-feira, dia 5, né? Houve um ato nacional no Aeroporto Internacional de Brasília para denunciar o último contingenciamento feito pelo governo Bolsonaro no MEC e as péssimas condições de atuação para trabalhadores e trabalhadoras nos institutos federais. E no mesmo dia, 16 entidades divulgaram uma carta aberta pela aprovação da PEC nº 96-2019, que foi aprovada em primeiro turno e contém proposta de alteração na Constituição que proíbe cortes e bloqueios no orçamento da educação. É importante lembrar que o governo federal bloqueou em maio deste ano 14,5% da verba do Ministério da Educação. 14,5%, que é destinado ao custeio das universidades e dos institutos federais. É um corte que equivale a 3,3 bilhões de reais e afeta o orçamento discricionário. Só para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal de Juiz de Fora, o contingenciamento retirou mais de 30 milhões de reais. Representa 14,8% do orçamento discricionário, que é usado para pagar despesas diárias, já estipuladas para garantir o funcionamento da universidade. Eu estive recentemente, inclusive, com o reitor, o Marcos Davi, o reitor Marcos Davi, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eles estão preocupadíssimos, inclusive, com a possibilidade de interromper pagamento de folha em função do crescimento vegetativo, aliado a esse corte de verba na educação. Então, nós estamos assistindo, nesse último período, tanto por parte do governo Bolsonaro, quanto por parte do governo Zema, aqui em Minas Gerais, um ataque à educação, tentando se desresponsabilizarem da educação. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos um projeto do governo estadual, do governo Zema. São dois projetos, um que procura municipalizar as escolas nos primeiros anos do ensino fundamental, e um outro projeto que entrega as escolas de ensino médio a organizações sociais. São três escolas que foram entregues aqui no Estado de Minas Gerais para organizações sociais, retirando os trabalhadores daquelas escolas, e a organização social, uma empresa privada, vai contratar os trabalhadores e trabalhadoras para trabalhar naquela escola. Mas não pagando, Adelmo, o piso do Simpro-MG. Ele vai pagar, ele está contratando como técnico para cair no outro piso salarial e pagar um salário mais baixo. Então, é uma precarização, são situações que precarizam a situação de trabalho das categorias. E essa audiência pública tem essa finalidade, abrir a TV Assembleia para que o público possa entender o que está acontecendo dentre tantos ataques à educação, os ataques que estão sendo desferidos aos trabalhadores e estudantes ligados aos efetes de Minas Gerais. Então, como a combinação que nós fizemos aqui com os representantes na mesa, pela ordem que foi chamada aqui para a mesa, nós vamos passar a palavra por até 10 minutos para os representantes que terão essa incumbência de estar demonstrando para a população, para quem está nos assistindo, que também vai ficar nos anais da... da Assembleia, e sempre repetindo no canal da TV Assembleia, os problemas que nós estamos enfrentando. E depois, porventura, também nós vamos abrir para o público presente aqui no nosso plenário, que queira utilizar a lida fala por até 3 minutos. Então, nós vamos passar a palavra primeiro aqui para o Pedro Luiz, coordenador do Sinazef. Geral. Coordenador geral. Você vai usar esse microfone, ver se ele chega até você. Beleza. Chegou. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Pedro Camargo, mas sou conhecido popularmente como Peixe. Então, acaba que todo mundo me conhece como Peixe. Eu acabo sendo mais famoso pelo meu codinome, Pedro Peixe. E aqui, gente, eu sou um dos coordenadores do Sinazef, junto com a professora Solange, que hoje não pôde estar aqui, que está com sintomas gripais, mas vai estar participando remotamente. E para nós, é uma situação muito triste e humilhante a gente chegar ao ponto que a gente teve que chegar de ter que fazer uma greve de 45 dias para expor para toda a sociedade brasileira a situação de precarização que os institutos federais estão vivendo. E aqui a gente dá um destaque ao deputado Betão e a toda a sua assessoria, que tem dado um suporte extremamente importante para a gente, abriu essa casa para o nosso debate, e tem nos permitido levar essa situação para todos os locais possíveis. Procuramos diversos deputados federais também, alguns inclusive mandaram seus assessores hoje para estar aqui contribuindo nessa audiência. Fizemos caravanas, temos companheiros aqui do Sinazef que estão em Brasília cercando deputados, pressionando os deputados nessa luta que a gente tem feito. E, para a nossa triste surpresa, ontem a gente percebeu que a CPI do MEC, que a gente tanto batalhou, os parlamentares progressistas tanto batalharam, vai ficar para depois da eleição. Ao que tudo indica, será esse o encaminhamento dado. Isso, companheiros e companheiras, é um verdadeiro absurdo. Nós não podemos tolerar que o dinheiro público que deveria ser usado para educação pública gratuita de qualidade laica para todos e todas seja utilizado para outros fins que não sejam esses. É um absurdo que a gente observe que esse governo federal que hoje nos gere trate com tamanho descaso a educação pública. em especial, nós dos institutos federais. Nós temos uma situação que é caótica. Os nossos companheiros técnicos administrativos em educação estão há mais de sete anos sem receber reajuste. Se a gente fizer uma experiência simples, eu estava fazendo ontem lá no meu campus, um litro de óleo em 2019 custava cerca de R$ 2,70. Hoje, esse mesmo litro de óleo custa cerca de R$ 10,00. Perceba a incompetência do governo Bolsonaro que destruiu e esfacelou nessa economia sobre o receituário ultraliberal de Paulo Guedes que destruiu e corroeu o nosso poder de compra. Sem reajuste, essa situação que nós temos, o que pedimos e lutamos não é nada de absurdo, não é esmola para o tanto que trabalhamos. Lutamos não é por aumento como alguns acham ser. Não somos funcionários públicos mama-teta de governo, não somos sanguessugas, não somos zebras gordas. Nós merecemos respeito, nós fazemos esse país funcionar, nós temos compromisso com a sociedade e esse compromisso precisa ser devidamente remunerado. O que nós pedimos em nossa greve que se encerrou no início dessa semana foi o reajuste de 19,99% porque era o percentual inflacionário do período possível de ser pedido de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, que é um negócio muito curioso, porque dependendo do governo a lei de responsabilidade fiscal pode dar até impeachment. Dependendo do governo a lei de responsabilidade fiscal não é respeitada. Então, de qual que é? Uma lei não é aquela ideia que você não se discute, se cumpre? Ou essa lei só vale para alguns? Nos traz essa grande dúvida. A quem interessa essa situação que nós vivemos nesse momento? a quem interessa negar o justo reajuste dos servidores públicos? A quem interessa não escutar e não dialogar conosco dos institutos federais? Nós temos companheiros e companheiras que estão trabalhando em dois, três empregos, no caso daqueles que não são de dedicação exclusiva, para conseguir aumentar o seu salário, para conseguir garantir as suas condições de vida. Isso é um absurdo. O serviço público precisa ser bem remunerado para ser bem prestado para a sociedade. Nós precisamos garantir que o funcionalismo público receba o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Porque a política do governo Bolsonaro é a política do desmonte, é a política do desinvestimento em cima dos institutos federais com o objetivo de sucateá-los e entregá-los à iniciativa privada. Mas não, meus companheiros e companheiras, nós do Sinazef, nós do nosso sindicato, nós servidores federais de carreira, não vamos abrir mão dos institutos federais. Bolsonaro tira a mão do IFE, ninguém vai acabar com os institutos federais, eles não são só a nossa sobrevivência, eles mudam a vida da população como mudou um dia a minha. Eu estudei no Instituto Federal e hoje sou um professor doutor do Instituto Federal, se não fosse ele eu não teria chegado onde cheguei. Assim como eu sou grato, eu hoje defendo essa instituição para que outros jovens como eu fui um dia possam ter oportunidade de mudar de vida. Nós precisamos defender os institutos federais e com esse objetivo, ao longo dessa audiência aqui chamada pela comissão, nós vamos inclusive encaminhar uma carta aqui para a comissão de trabalho, para ser discutido na Assembleia, com parte das nossas reivindicações para que possam ser encaminhadas aos locais devidos, porque para nós é fundamental que esse debate continua e prossiga. Nós queremos garantir que isso não se perca ao vento, nossa greve não foi em vão, nós desmascaramos o que representa para todos e todas esse nefasto período do governo Bolsonaro. Nós queremos a destruição de tudo que foi, de tudo que eles fizeram conosco. Nós queremos lutar por um grande revogaço de todas essas medidas com o próximo governo que foi eleito. Nós queremos lutar e defendemos com urgência a revogação da emenda constitucional 95 que congela investimento em saúde e educação entre outros locais. Como que nós vamos conseguir desenvolver educação profissional nesse país com os investimentos da educação congelados? Não, meus companheiros e companheiras. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos de um projeto nacional. Nós precisamos de um país voltado para o seu interesse e não voltado para o capital especulativo internacional. Nós precisamos mudar a lógica de governo e espero com muita responsabilidade nesse ano que é um ano eleitoral que todos e todas tenham responsabilidade ao votar. Nós precisamos mudar o modelo hora vigente em nosso país. Precisamos repensar o caminho que estamos seguindo. Se queremos de fato continuar caindo no abismo ou se queremos mudar o rumo que a gente assiste. Para concluir minha fala, companheirada, é para nós uma grande responsabilidade, um grande prazer estar presente aqui e, como eu disse, agradecer a comissão, em especial na pessoa do deputado Betão, que tem nos auxiliado nessa luta. É para nós fundamental seguirmos juntos para vencermos essa batalha. Não há outra forma que não seja a luta. Nós não vamos abdicar de lutar em defesa dos institutos federais. Eles não são só o nosso meio de sobrevivência e de provento. Eles são uma iniciativa fundamental para a mudança educacional e a luta pela reforma educacional brasileira que nós tanto sonhamos. Os institutos federais dão certo. A educação de qualidade que é ofertada pelo Instituto Federal está hoje entre as melhores do mundo. E o nosso desafio não é destruir o que dá certo. É transformar essa realidade dos institutos federais para todas as escolas estaduais e municipais para que todos e todas tenham a mesma oportunidade de estudar em escolas de qualidade como os nossos estudantes têm nos institutos federais. Na defesa dos institutos federais encerro minha fala colocando que o Sinazef seguiu na luta segue na luta e seguirá na luta. Quem luta educa. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Peixe. Nós vamos passar imediatamente aqui a palavra para o Rogério Fidelis que é o coordenador do Instituto Trabalhadoras das Instituições Federais de Ensino. Sindífes. Sindífes. É isso? Representando aí o Jairo que é presidente da Central Única dos Trabalhadores. A palavra. Boa tarde a todos, todas e todes. Estar nessa audiência pública é para nós dos Sindífes estando aqui representando o Jairo presidente da CUT mas é interessante porque a educação como todos já sabem e foi bem dito pelo Pedro aqui ela é para este governo o último né o pior inimigo que ele pode ter e ele considera para o povo brasileiro. Então a educação é a última coisa que ele pensa lá na frente e principalmente quando ele tem que desviar alguma verba para qualquer coisa do orçamento principalmente o orçamento secreto ele vai na ciência e tecnologia na educação comprometendo a educação tanto municipal quanto até chegar às federais nesse país. Nós da UFMG o sindicato o Sindífes ele representa quatro bases o Cefete a UFMG o Cefete a UFVJM dos Valles que tinham em Mucuri e o UIFMG a base que a gente divide com o Sinazef nós representamos técnicos o Sinazef representa técnicos e professores nós fizemos uma como essa comissão de relação de trabalho né e a gente fez uma greve em janeiro denunciando as condições de trabalho para o retorno dos técnicos administrativos em em diferentemente dos alunos e dos professores continuaram em seu trabalho remoto as aulas remotas é daí depois de dois anos a universidade um ano mais ou menos quase dois parada para se voltar ao trabalho os técnicos administrativos foram privilegiados em voltar primeiro para preparar as aulas mas todos os preparativos apesar de de ter a universidade se preparado tentado se preparar para a volta dos trabalhadores isso não ocorreu porque por falta de verba e tratamento também deste governo para as universidades se adequarem as mudanças estruturais de manutenção e de preparação para o enfrentamento da covid dentro da universidade no que diz respeito ao trabalho dos servidores esse tempo precisava de uma adequação então nós nos recusamos a voltar ao trabalho naquele momento até que se fosse tivesse condições adequadas para que se voltasse ficamos um mês de greve para que minimamente pudéssemos voltar ao trabalho pós-covid pois bem voltamos estamos todo mundo agora de volta à ativa e o pessoal percebendo como bem disse o Peixe é que as coisas foram aumentando e se percebeu que nós não tínhamos aumento este governo colocou para a mídia que poderia dar um um auxílio lá de 5% mas na mídia nunca para a gente e e ao final a nossa experiência constatou de que ele não iria dar esse aumento nós também entramos em greve ao FMG deflagrou a greve no dia primeiro agora de junho o Sinazef em 16 de maio nós entramos em greve ficamos 24 dias em greve então a maioria das bases retornaram agora no dia 24 também reivindicamos 19,99% que era o mínimo de reposição para seguir a lei que não teria problema para esse governo dar esse aumento para a gente fizemos um bom combate uma luta junto com o Sinazef também junto as centrais com apoio de todos fizemos atos em Belo Horizonte para denunciar exatamente esses cortes e ao final mesmo ao final da greve o governo disse que não poderia dar os 5% porque iria desviar a nossa verba para ajuda no orçamento para atender entre aspas os programas de governo que está culminando nessa PEC eleitoreira que está vindo agora bom o SinDif continua na luta juntamente com as outras entidades o Fonazef está participando eu também sou representante da Fasubra que é a central sindical das universidades federais de ensino a direção está em Brasília participou desse ato junto com o Sinazef e o Fonazef no aeroporto fazendo gerência com os deputados para que a nossa CPI saísse infelizmente ela não vai sair antes das eleições e a gente acha que nós nunca conseguimos nada sem luta e os servidores da educação até nesta casa também faz um pedido também aos deputados que as próximas as próximas eleições nós tenhamos representantes da sociedade que pensem na educação mas não só pensem mas que hajam para proteger dos ataques que tem acontecido contra a educação e contra os trabalhadores dessas instituições esse comprometimento dos deputados e hoje dos candidatos que vão concorrer às eleições estaduais majoritárias também que eles pensem que a educação é o bem maior que um país pode ter isso que vai crescer uma nação passa necessariamente pela educação e não pode ser tratado desse jeito inclusive mexendo na constituição para que você tenha uma educação seja banalizada e fora os ataques que você tem da escola sem partido eu acho que a ideia de despolitizar os nossos estudantes está incutida no que está acontecendo nesses três anos e meio que a gente tem deste governo portanto uma audiência pública como essa é importante porque esses ataques atacando os institutos federais as universidades os nossos estudantes são diretamente atacados porque os IEFs fazem uma transformação nas cidades onde tem IEF fazem uma transformação no comércio na sociedade no crescimento desses estudantes no êxodo das populações desses estudantes sem comprometer e contribuindo muito para o desenvolvimento desses municípios e as universidades dando meu tempo e as universidades também com o seu papel no desenvolvimento da pesquisa da tecnologia que fica comprometido com os cortes de verbas que estão acontecendo e os ataques ou seja é a destruição do serviço do ensino público nesse país né saúdo aqui o deputado Betão pela proposição dessa matéria e desse dessa audiência pública e dizendo também para os colegas das outras centrais que a CUT juntamente com as outras centrais está envolvida na defesa dos trabalhadores principalmente dos trabalhadores da educação nesse processo de luta e Deus quiser para frente seremos vencedores nas nossas questões muito obrigado a todos obrigado Rogério vou passar a palavra agora para o Igor Felipe Félix da Cível que é o tesoureiro geral da União Estadual dos Estudantes boa tarde a todos obrigado deputado Betão quero saudar aqui a mesa né gente muito importante mas queria aproveitar esse momento para saudar também a União Colegial de Minas Gerais uma entidade irmã da União Estadual dos Estudantes que nesse momento está realizando seu 46º congresso depois de dois anos de pandemia a gente tem muitas dificuldades para reorganizar o movimento estudantil e é com muita alegria que a gente consegue realizar esse congresso híbrido parte presencial e parte online e com isso a gente não conseguiu uma representação dos estudantes secundaristas nessa mesa mas a UCMG ela está representada pela UE também nós seguimos juntos firmes na luta e estamos aí sem dúvida com todos os sindicatos com nossa luta presente firme e forte meu nome é Igor sou tesourilho da União Estadual dos Estudantes aqui de Minas Gerais sou estudante da UFVJM a Universidade Federal dos Vales de Echchon e Mucuri lá de Diamantina que é uma universidade que também foi fragilizada nesse processo agora dos cortes infelizmente é uma universidade recente foi no governo Lula que a gente teve essa expansão com o programa do Reúne e outros programas também e acaba que isso fragiliza demais todo o processo não só das universidades mas também dos institutos federais é muito importante a gente falar sobre essa temática uma vez que a gente teve aí agora esse movimento que foram 45 dias de greve inclusive parabenizo as organizações parceiras que estiveram presentes nessa movimentação e que foi de extrema importância para o nosso povo brasileiro nessa questão da educação é muito importante a defesa dos nossos institutos e das universidades uma vez que a universidade ela produz não só ciência mas também ela transforma a vida de inúmeras pessoas como eu disse que eu sou do Vale de Equitionia a importância que tem não só na nossa universidade mas também o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais que hoje ele está ali na nossa região ele transforma a vida de inúmeros estudantes de todos os sentidos e é muito importante isso a gente fala essa participação porque quando se fala de corte a gente se fala de despesas literalmente que afeta diretamente na vida do estudante do trabalhador e na vida de toda uma população porque o Instituto ele não está ali somente na vida do professor do técnico do estudante ele atinge toda uma população toda a comunidade de uma região e isso fragiliza não só o desenvolvimento estadual mas o desenvolvimento nacional do nosso país né gente é muito importante a gente saudar que inclusive esse movimento de greve que hoje inclusive está em estado de greve né professor que é extremamente claro pra gente né é um momento que a gente está frágil na nossa na política brasileira né um governo que a gente tem hoje que corta da educação em um momento que já está com congelamento de gastos não faz sentido algum pra gente né porque a gente tem que investir na educação sem investimento a gente não tem desenvolvimento sem desenvolvimento nós não temos avanços muito menos conquistas então como é que a gente vai avançar em algum sentido se existe novamente corte se existe um teto de gasto e novamente um outro corte onde a gente quer chegar dessa forma qual que é o objetivo né dos nossos governantes hoje e é por isso que a gente fala bastante desse absurdo que é o corte né nós reforçamos aí junto com o pessoal do Sinazef e outros sindicatos a questão da CPI a CPI do MEC que é extremamente importante e é mais uma alternativa clara claríssima de mascarar todos os problemas que o governo federal hoje causa e isso tudo antes da eleição empurrar essa CPI pra depois das eleições só causa só mostra pra gente né que é um motivo mais claro de fragilizar o governo Bolsonaro que eles são tentando mascarar e isso a gente não vai deixar passar a gente vai estar aí junto firme na luta firme na rua no aeroporto onde for preciso porque a nossa luta ela não se cansa ela não se cala é onde a gente estiver onde nós vamos estar junto com todo mundo com nossos professores é muito importante reforçar aqui também gente a valorização né dos nossos profissionais são muitos anos aí que a gente não tem esse reajuste salarial né e sem essa valorização a gente pergunta né literalmente de novo onde a gente quer chegar com a educação pública onde a gente quer chegar com o desenvolvimento do nosso país a gente não pode tratar dessa forma como uma pauta qualquer não tem como levar isso a toque de caixa né o corte no orçamento das universidades ele coloca em xeque o funcionamento das nossas instituições e sem tudo parar o que que vai acontecer nós ficamos dois anos aí de pandemia as universidades desenvolveram vacina desenvolveram conseguiram solucionar grande parte dos problemas da pandemia né mas uma grande parte nós ficamos parados e o que que vai acontecer nós vamos ficar parados novamente nós vamos fechar as portas a UFV por exemplo a Federal de Viçosa é uma universidade que ela ela impacta diretamente na estrutura da cidade a cidade de Viçosa é uma cidade universitária e aí cidade com dois anos parada teve um forte impacto econômico a universidade agora não tem recurso pra tocar até o final do ano qual que é o sentido disso o que que a gente quer tá pensando não só pra nossa universidade pra nossos estudantes mas o que a gente tá pensando pra cidade mesmo qual que é o sentido disso a gente vai reforçar nós vamos aqui firmes na luta com toda certeza vamos garantir sim que esse corte não vai passar nós vamos garantir não só o orçamento de volta pras nossas universidades instituições mas nós vamos garantir que a luta ela não morra por aqui que ela não termine por aqui eu quero declarar aqui gente em nome de todos os estudantes do nosso estado o apoio mais do que claro ao estado de greve e também a toda a luta dos nossos sindicatos dos nossos professores dos nossos institutos e pra finalizar minha fala nós temos uma frase que agora é nosso lema nessa campanha agora no movimento estudantil que é do interior da capital em defesa do instituto federal nós não vamos adormecer nós não vamos nos calar nós estamos aí firmes na luta e vamos continuar assim muito obrigado obrigado Igor eu chamo agora o fazer uso da palavra o Adelmo que é membro da CTB o central dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil CTB Minas Gerais boa tarde eu vou ser breve na minha fala quando a gente fala que vai ser breve na fala prepara que a meia hora pelo menos mas é o seguinte né gente é deputado Betão aí nós citou esse projeto do governo do estado de Minas Gerais que na verdade é um projeto de privatização da educação pública né e é importante eu além de presidente da federação interestadual dos trabalhadores de estabelecimento de ensino sou professor diretor do Simpro Minas e a gente enfrenta né durante todos os dias o que é o projeto de precarização e de financiarização da educação privada o que nós estamos vendo aí né nesse no país é grandes grupos econômicos que especulam na bolsa de valores e que entendem né que a educação como diz um grande gestor de um grande grupo econômico que investe na educação educação é igual vender tomate na feira né é essa visão que esses grandes grupos têm e é essa visão que a gente não pode permitir que chegue né pra educação pública porque isso traz precarização da educação precarização nas condições de trabalho né nós professores setor privado aqui da região metropolitana de Belo Horizonte acabamos de fazer uma paralisação né em defesa dos nossos direitos né isso mostra a gravidade dessa luta e essa questão de educação né gente ela é é projeto né educação eu fui estudante da FMG nos anos 90 eu sou sou professor de química isso dei no curso de química e eu me lembro que a escola de química da FMG algumas vezes nós chegamos pra ter aula e a escola tava fechada porque ela tava interditada pela segurança do campus de tão precarizado que estava o prédio né de tão precarizada que estava a condição de funcionamento do espaço alguns anos atrás eu voltei ao FMG e onde antes havia um um campinho de futebol né em frente a escola de química agora tem um prédio que foi construído durante o governo Lula é um prédio novo do departamento de química isso é investimento e educação se faz é com investimento é projeto e é esse projeto que nós estamos discutindo aqui agora é que projeto que a gente tem pra educação e nós estamos vivendo um momento né que nós temos um governo negacionista um governo que não nega só a questão da pandemia mas nega a ciência como um todo e ao negar essa ciência ataca fundamentalmente a educação então essa discussão que nós estamos fazendo nesse momento aqui ela é fundamental para os trabalhadores porque nós estamos falando de dois segmentos que tem sido linha de frente nessa resistência que nós estamos vivendo nos últimos anos que são os trabalhadores de serviço público e os trabalhadores da educação que tem sido a principal resistência a esse momento que nós estamos vivendo de retirada de direitos desde que nós vivemos no Brasil aquele golpe midiático parlamentar que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff como disse o Pedro aqui quer dizer pedalada esse tipo de coisa derruba uns e não derruba outros né mas o que que acontece desde esse golpe os trabalhadores tem vivido enormes retrocessos no país e esse processo de resistência que nós estamos vivendo está começando a mostrar as suas as suas consequências as suas possibilidades de vitória realizamos né agora no meio do ano a terceira conferência nacional das classes trabalhadoras que uniu todas as centrais sindicais na discussão de um projeto político para o país nós essa a conclate não discutiu né candidato A ou B mas descobriu discutiu projetos evidentemente não são todos né os candidatos que nós temos que apoiam esse projeto de país que foi aprovado na conferência nacional das classes trabalhadoras um projeto que propõe valorizar o trabalho acima de tudo né valorizar o trabalhador e para valorizar o trabalho para valorizar o trabalhador nós precisamos de investimentos públicos porque é um investimento público o principal fomentador de crescimento econômico o dinheiro público tem que ser investido no crescimento do país e não em orçamentos secretos de fundos de utilização duvidosa então essa essa greve né dos trabalhadores da educação ela é parte fundamental desse processo de resistência desse processo de mobilização que visa colocar que mais do que uma luta por melhores salários né visa colocar necessidade da construção de um novo projeto de país e é urgente a construção desse novo projeto de país e toda a nossa luta tudo que a gente faz toda a nossa organização todas as nossas mobilizações tem que ter como norte exatamente esse novo projeto de país por isso essa nossa luta tá a luta dos trabalhadores do setor privado a luta dos trabalhadores do setor público a luta da educação da saúde tá tudo intrinsecamente ligado porque nós estamos lutando contra uma política de desmanche desmonte do estado desmonte do estado para aqueles que mais precisam né os que menos precisam devem estar muito satisfeitos com o estado brasileiro de hoje então assim essa luta é fundamental e eu assim a central dos trabalhadores trabalhadoras do Brasil e dizer que nós estamos dando total apoio a toda a luta dos trabalhadores né todo o processo de mobilização colocando à disposição aí para engrandecer esse processo de existência que visa construir um Brasil que é possível aliás já foi provado que esse Brasil é possível nós já provamos que esse Brasil é possível e vamos provar novamente obrigado obrigado Adelmo representante aí da CTB eu vou passar a palavra agora para Andréia Carla Ferreira e da executiva estadual do Conlutas da CSP Conlutas boa tarde a todos e todas meu nome é Andréia sou professora diretora da rede municipal de Belo Horizonte diretora do CIN de rede e da executiva estadual da CSP Conlutas é um prazer estar aqui representando a CSP Conlutas e gostaria de fazer um debate tanto com a mesa quanto com a plenária e todos e todas que defendem a educação pública de qualidade nesse país é muito importante a discussão que nós estamos fazendo aqui e gostaria de dizer que a classe trabalhadora continue luta nós não estamos derrotados por mais que tenhamos sofrido durante os últimos anos com todas as perseguições e ataques não estamos derrotados haja vista a greve que o Sinazef dirigiu e os trabalhadores entraram em peso mesmo com toda a perseguição a classe está em luta e eu queria enfocar um aspecto que eu acho muito importante em relação a luta dos trabalhadores da educação seja da educação básica ou superior que é uma luta ideológica que nós temos travado esse governo reacionário esse governo inimigo dos trabalhadores e da educação ele faz um discurso absolutamente prejudicial à educação principalmente à educação pública inclusive acusando de forma caluniosa discriminatória e desrespeitosa aos professores nos chamam de tudo gente de doutrinadores falam que nós saímos por aí fazendo apologia ideologia de gênero seja lá o que seja isso ninguém sabe o que é isso mas é o que eles dizem e muitas pessoas de forma equivocada repetem atacam as universidades dizem que os alunos saiam por aí pelados gente quando eu fiz história eu não lembro de ter visto isso não eu acho que eu estudei no período mais careta da ONG na verdade é isso na verdade quem está nu é esse governo nu de caráter nu de respeito à população brasileira nu de honestidade esse é o caráter do governo Bolsonaro e do governo Zema que destruiu também a UENG essa que é a verdade a UENG hoje está falida falida os trabalhadores da UENG também vivem numa luta constante para manter a universidade estadual aberta essa que é a verdade ela só existe hoje graças aos trabalhadores e educação da UENG e essa luta ideológica ela também tem sido travada pelos professores e técnicos tanto das IFES como das universidades porque é uma luta muito difícil gente lutar contra esse governo reacionário esse governo de extrema direita esse governo racista não é fácil mas é necessário fazer essa discussão é necessário resgatar junto à população brasileira principalmente aos mais pobres da periferia o papel da educação a importância da educação a valorização dos professores para que não se percam nesse discurso absolutamente falacioso que tem apenas um objetivo afastar os mais pobres da educação pública destruir a educação pública e nisso eu queria trazer um dado extremamente preocupante gente mais de 18% dos estudantes das universidades não conseguem concluir a educação não conseguem concluir seus cursos e desses a imensa maioria são mais pobres a maioria tem uma família de baixa renda porque dependem principalmente do programa nacional de assistência aos estudantes que não recebem mais verbas precisam de ajuda para alimentação precisam de ajuda para transporte precisam de recursos para se manter na universidade para continuar estudando e o programa está sucateado como é que eles conseguem estudar e a discussão do governo Bolsonaro é cobrar mensalidade nas universidades então a greve que foi realizada pelas IFES além da questão econômica que é importantíssimo tem a ver também com a discussão ideológica porque esse governo quer destruir a universidade pública quer destruir a educação básica quer destruir a educação laica de qualidade para todos não interessa então a nossa luta para destruir esse governo vai além das urnas é uma luta ideológica é uma luta que tem que acontecer nas ruas na mobilização da classe trabalhadora então é por isso que nós da SESP com lutas estamos juntos nas lutas tanto da educação básica quanto da educação superior e só para exemplificar vocês numa situação que está acontecendo nesse momento os trabalhadores em educação da rede municipal de Belo Horizonte educação básica estão lá na câmara municipal tentando aprovar um mísero aumento de 10% dos professores e provavelmente nós não vamos conseguir porque os vereadores da direita estão tentando segurar o aumento enquanto isso um sujeitinho chamado Nicolás Ferreira que se diz vereador está querendo aprovar uma querendo aprovar um projeto de lei querendo proibir a linguagem neutra enquanto isso as escolas de Belo Horizonte são um verdadeiro surto de covid essa que é a verdade olha a preocupação do parlamentar de Belo Horizonte enquanto a educação pública de Belo Horizonte virou uma verdadeira criadora de covid é isso gente obrigado obrigado Andréa Carla só para saber lá em Júlio de Fórum ontem também a câmara de vereadores aprovou a mesma proposta ridícula de um vereador bolsonarista que trata da questão da linguagem neutra que tem que e fez uma proposição que tem que ser utilizada a linguagem culta portuguesa e que vai ser um problema lá na câmara inclusive porque ninguém fala a linguagem culta português provavelmente os vereadores vão ser multados lá na assembleia na câmara municipal de Rio de Fora é muita boa página legislatura municipal não pode versar sobre política educacional não gente sem constitucional tudo é constitucional meu Deus eu faço a palavra agora para a Sandra perpétua presidenta do sindicato de saídores públicos municipais de governador Valadares Sandra boa tarde a todos e a todas boa tarde deputado Betão em nome de quem cumprimento toda essa mesa é um orgulho para o SINSEM GV estar aqui tendo sua voz representada nesse momento por mim que estou presidenta do SINSEM SINSEM é o maior sindicato de governador Valadares representa 11 mil servidores entre ativos e inativos sendo a educação tendo a educação uma expressiva parcela nessa participação nós temos 14 escolas no campo 42 escolas na cidade em toda sua extensão falo também do meu lugar de pedagoga de pedagoga que começou a caminhar no espaço da educação aos 12 anos de idade e quando fala que alguém é do chão da escola eu digo eu só afirmar assim que sou do chão da escola porque aos 12 anos eu comecei ali foi como faxineira e ali em governador Valadares nessa cidade enquanto pobres crescíamos sem a perspectiva de chegar ao ensino superior porque ali embora fosse um polo estudantil a universidade a única que estava ali era privada e era sonho para poucos então daquele lugar nós valadarenses sonhávamos em ter um dia uma universidade federal e fomos honrados pelas políticas públicas da esquerda contemplados duplamente finalmente chega em governador Valadares com a extensão da universidade federal de juiz de fora e em 2010 chega o tão sonhado Instituto Federal de Minas Gerais que ampliava a oportunidade de acesso para que o pobre pudesse fazer ensino médio de qualidade sonhar em chegar ao ensino superior e podendo também no IFMG fazer também o ensino superior com a qualidade que só as nossas universidades federais e nossos institutos federais que comprovadamente tem feito em toda extensão desse país porque ensino de qualidade se faz com ensino pesquisa e extensão sem a garantia dessa tríade é sucateamento da educação em 2019 no início de 2019 fomos às ruas dar o grito porque o atual governo inicia sua gestão anunciando o que? Cortes na educação esse é um governo que não se dá para afirmar o que ele fez de bom pela educação e não se pode contextualizar em trazer nem a questão da pandemia porque durante a pandemia enquanto os vulneráveis estavam em casa que investimentos foram feitos para garantir a educação dos vulneráveis e aí como se não bastasse todo esse processo de desconstrução uma política neoliberal de estado mínimo de alienação da população em que começa a contextualizar para que trabalhadores falem de trabalhadores então enquanto sindicato nós temos cada vez mais nos unido e nos fortalecido o primeiro momento em que o cinzém esteve junto ao Sinacef foi no movimento da volta às aulas em que queriam colocar as escolas em funcionamento antes mesmo de ter as vacinas e as condições mínimas necessárias levando os nossos professores para a morte um dia encontrei com a professora na rua e ela disse você não me conhece mas eu tinha muita vontade de te encontrar e te agradecer eu estava aflita obrigada você salvaram não apenas a vida da minha família salvaram a vida de muitos e naquele momento nós estávamos ali no cinzém com dificuldades financeiras limitadas perseguição contas bloqueadas e foi essa união sindical com Sinacef Sindiute e outros sindicatos que garantiram aí às vezes nos falam primar pelo diálogo claro e como educadora não pode nos faltar mas se nós enviamos o ofício sentamos na mesa e o diálogo que a direita quer trazer para nós é um discurso de alienação é se nós recusamos e rejeitamos e continuaremos rejeitando porque diálogo nós fazemos mas barganha não e aí nós temos aí esse movimento hoje dos institutos federais isso é uma vergonha para o nosso país como podemos afirmar nesse contexto ter trabalhadores com sete anos sem reajuste isso é um absurdo voltando um pouco e pensando sobre a história da educação do país nós viemos de impostos de subsídio literário que eram impostos mínimos da educação logo após o período dos jesuítas no nosso país hoje nós podemos afirmar que esse não é o nosso problema viemos de luta sindical de movimentos estudantis de outros movimentos foram momentos de construção de uma política pública e que garantiu a extensão da educação do nosso país e impostos garantidos hoje vivemos só retiradas é cortes 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 com pretextos de alienação de investimento em outras áreas só que esse é um discurso que nós precisamos nos unir fortalecer debater nas nossas bases e fazer enfrentamentos enquanto sindicalistas sempre que fazemos enfrentamentos somos reprimidos somos perseguidos e a classe trabalhadora vive um momento em que ela é o tempo todo massacrada o sim sem gv recentemente fizemos uma greve de resistência de 24 horas eu particularmente estive à frente 36 horas acordada como repressão sem discussão debate diálogo e negociação corte se enjudicializou venceu na justiça estão lá recorrendo então esse momento em que os institutos federais se arrastam nesse movimento de luta é importante todos entenderem que esse é um movimento que não é apenas do instituto federal esse é um movimento que tem que ser de toda a sociedade porque o conhecimento é por meio do conhecimento é por meio da educação que nós movimentamos toda a nossa nação só por meio da educação conseguimos transformar essa sociedade como bem afirma Paulo Freire a educação não muda o mundo mas ela transforma ela muda transforma o homem e esse homem transforma a sociedade é que estejamos cada vez mais fortalecidos comprometidos com a luta e cada vez estejamos nos unindo mais para fortalecer os sindicatos juntos com os estudantes e principalmente de modo muito especial os legisladores e governadores que realmente estejam comprometidos com as causas da educação Obrigado Sandra Perpetua Presidente do CISEM Governador Valadares Faltam duas oradoras que é a Josane e a Solange Rodrigues que é a coordenadora geral do SINASEF e a nossa assessoria vai junto ao público e quem quiser fazer uso da palavra por até três minutos vai fazer a inscrição tá bom gente? Então com a palavra agora Josane Geralda Barbosa que é diretora também do SINASEF e prepare-se Solange Rodrigues Obrigada Boa tarde a todos e todas eu sou técnica administrativa no Instituto Federal de Minas Gerais eu trabalho no campus Ouro Preto e no sindicato eu faço representação dessa categoria junto à diretoria eu hoje queria vir aqui para falar um pouco para vocês um pouco sobre a nossa instituição o Instituto Federal de Minas Gerais ele é de uma certa forma recente né por causa da criação dos institutos federais a lei de criação ela é recente ela é aí de 2009 final de 2008 2009 inicia a construção dessas instituições só que essa instituição ela não foi criada neste ano essa instituição ela foi criada a partir da junção de outras instituições que já são bem mais consolidadas a gente tem um conjunto é uma instituição com uma característica muito plural nós temos Camp que tem 68 anos de idade que é o caso do campus Ouro Preto um dos mais antigos da nossa instituição aproveitando é interessante ressaltar hoje Ouro Preto completa 311 anos eu gostaria de saudar a cidade minha cidade de Natal onde eu resido e nós temos também campos bem recentes campos aí com menos de 10, 5 anos de existência então quando a gente fala em cortes né da educação fica muito vago assim quando a gente pensa de uma forma mais abstrata o que que significa um corte de verba num campus novo é uma obra que não se concreta é sala de aula que não existe pra ter aula que não se complementa que não se consegue terminar a construção num campus antigo é uma estrutura que precisa de reforma urgente é aluno quando chove recebendo água na cabeça professor também recebendo é reforma de telhado que precisa ser complementada sabe é mobília toda destruída nós estamos falando de uma destruição mesmo da educação isso é quando eu falo da nossa instituição específica a gente percebe que isso se repete nas instituições federais pelo Brasil afora e a importância dessas instituições ali dentro do arranjo produtivo nas cidades em que elas estão situadas isso é muito isso é muito relevante para o Instituto Federal eles foram criados para que eles pudessem chegar nas cidades e eles estão nosso Instituto Federal ele está em 18 cidades isso é muito importante da gente ressaltar é a possibilidade de ensino pesquisa extensão dentro dessas cidades e os cortes inviabilizam isso quando a gente fala também em ensino pesquisa extensão não de uma forma abstrata mas uma forma que dê o colega falou ali do projeto de educação do nosso país a educação precisa de um projeto transformador porque a educação tem esse perfil tem esse embasamento sabe eu sou ex-aluna da minha instituição e eu sei o que passar por essa instituição fez com que acontecesse na minha vida é uma transformação você pensar numa instituição em que adolescentes de ensino médio tem possibilidade de ter acesso a inicialização à pesquisa aos laboratórios sabe trabalhar com projeto de extensão para ele entender qual que é a função dessa escola que é atender a sociedade de fazer esse serviço importante e então quando a gente pensa nesse projeto de transformação a gente pensa em dar condições para que esses estudantes estejam na escola e quando a gente fala em corte a gente fala em corte na assistência estudantil a gente fala em corte na bolsa do estudante a gente está falando em menos estudantes fazendo pesquisa e na falta de recursos dentro dos nossos laboratórios os nossos institutos federais que antes eram as escolas técnicas que tinham aquela estrutura hoje a gente está falando de 55% em média de corte da receita do nosso instituto então falta recurso para os laboratórios falta recurso para os nossos estudantes permanecerem então é muito sério quando a gente fala isso nós temos condições de trabalho muito comprometidas para os nossos servidores nós estamos aí agora voltando a falar do que o companheiro Pedro falou a questão salarial nós estamos aproximadamente sete anos sem ter um acordo com o governo sem o aumento salarial isso dá uma perda de salário em torno de mais de 50% então nós estamos sentindo isso na pele não só os salários mas os auxílios o auxílio alimentação é vergonhoso a gente não tem nem coragem de falar o valor dele sabe nós temos problemas no nosso plano de carreira que precisa ser revisto e nós temos também a questão dos códigos de vaga nossas instituições estão sobrevivendo com o mínimo do mínimo de servidores nós temos servidores que estão trabalhando em mais de um campus ao mesmo tempo ele atende a vários campos e ao mesmo tempo porque nós estamos já há muito tempo sem haver concurso para reposição dos códigos de vaga então assim nós temos uma lista de solicitações que compõem a nossa pauta a nossa pauta de greve e eu acho que a gente precisa discutir seriamente porque quando a gente fala em qualidade da educação a gente está atingindo aquele aluno que está lá na ponta assim como aquele servidor que está ali tentando fazer o melhor trabalho para a sociedade para proporcionar para este aluno a melhor formação possível então é muito séria a nossa pauta e dá muita tristeza quando a gente vê o descaso com que nós somos tratados sabe dizerem que somos privilegiados né que na nossa escola tem bagunça balbúrdia nas universidades é um absurdo então é preciso sim ter um projeto de sociedade com investimento em educação investimento na ciência na tecnologia e e é isso eu gostaria muito de agradecer o deputado Betão pela oportunidade agradecer os membros da mesa e vamos em frente e é lutando sempre com muita luta com muito desprendimento é que a gente vai construir essas sociedades que nós almejamos obrigado obrigado Josane pelas palavras nós vamos passar agora para a última inscrita que é a Solange Rodrigues que é a coordenadora geral do Sinazef que está em de forma remota aqui conosco nos escuta bem Solange sim estou escutando com a palavra Solange a minha voz aqui não está muito bem ficamos escutando bem então está bem boa tarde a todas as pessoas presentes agradeço Betão por ter organizado essa audiência os deputados presentes que estão nos acompanhando presencialmente virtualmente e nos apoiando principalmente nessa luta nós entramos em greve porque a situação realmente é muito grave apesar de a gente ter suspendido a greve no dia 4 de julho o estado de greve permanece porque é grave as falas que foram apresentadas me contemplaram muito nesse período mas eu queria fazer talvez um retorno das lutas que nós empreendemos nesses últimos anos e que foram muitas mas uma delas como bem disse a Sandra talvez tenha sido a mais importante de todas nós preservamos vidas nós preservamos muitas vidas quando lutamos para não reabertura das escolas de forma presencial porque naquele momento nós não havíamos sido vacinados o tempo todo nós dizíamos só voltaremos com vacina mas ao lado da luta pela vacina lutávamos também pelo pão lutávamos também pela comida no prato e essa é uma luta que continua nós estamos numa situação tão grave tão grave que hoje a gente chega numa numa num beco sem saída em que se apresenta um projeto em que libera-se o gasto para que possa pagar o governo possa pagar as pessoas um auxílio e a gente fica pensando a que ponto chegamos chegamos ao ponto de defender mesmo sabendo que se trata de um projeto eleitoreiro eleitoreiro mas a gente precisa de acabar com a fome de 33 milhões de pessoas sabemos que esse projeto aprovado não resolve o problema mas minimiza minimiza o problema de imediato e nós fizemos uma campanha nesse período da pandemia também de solidariedade doando muitas cestas durante esse período e aí nós vemos agora no momento aquele projeto em que diminui o ICMS né do petróleo que vai diminuir o preço da gasolina do óleo diesel e a gente fala nossa mas que ótimo a gasolina abaixou de preço mas que ótimo nem tanto assim porque ao abaixar esse ICMS nós abaixamos também o fundo nacional de desenvolvimento da educação porque o nosso fundo que sustenta as escolas públicas ele é composto em uma boa parte a partir desse ICMS olha a estratégia do governo a cada dia que passa nos coloca com uma granada no bolso e a gente de volta torna dizer o que escolher a fome ou não a fome a gasolina ou o fundo nacional de desenvolvimento da educação é preciso que a gente saia as ruas e explique a população que todas essas estratégias políticas aparentemente são muito bem-vindas mas ao mesmo tempo ela é só uma cereja do bolo o meio do bolo o recheio do bolo está podre está podre porque resolve um problema emergencial imediato e que vai até o final do ano mas que cria um outro problema aprofunda um problema que nós da educação pública estamos vivendo dia após dia isso na rede municipal na rede estadual nas universidades e nos institutos federais nós estamos aqui agradecemos muito esse espaço para dizer que esse instituto nasceu em defesa de uma educação para a classe trabalhadora nós não podemos perder de vista que essa é uma instituição que presta um serviço social e nós não podemos perder aquilo que nós conquistamos a reforma do ensino médio é um desastre para a formação da nossa juventude nós retornamos aos parâmetros de 1940 quando se divide uma formação por itinerários formativos a militarização das escolas de ensino fundamental e médio cresceu exorbitantemente nesses últimos anos é preciso parar essa roda ela não pode continuar a serviço do capital o estado existe para que preste um serviço de qualidade para que preste um serviço a classe trabalhadora que produz este país nós do instituto formamos ofertamos educação profissional mas para que isso aconteça para que isso desenvolva de forma a nos garantir um mínimo de qualidade é preciso detonar a portaria 983 que coloca o trabalho do docente sem limite de aula esquecendo do trabalho da extensão e da pesquisa é preciso acabar com a IN54 foi um exemplo de luta nessa greve que dizia o pagamento corte de ponto por uma pessoa que estava reivindicando um direito de reajuste salarial de assistência estudantil de não corte de orçamento a IN54 come pela raiz a nossa energia pela luta então há muito trabalho a ser feito pelos deputados que estão hoje e que virão no próximo mandato nós enquanto sindicato SINASEF da rede federal estamos abertos a todos aqueles que queiram nos conhecer que queiram de uma certa forma estar conosco nesse resgate da educação enquanto direito e portanto um dever do estado não é favor que cada um de nós lute por isso a educação é para todos e que ela seja de qualidade não podemos perder jamais isso de vista agradeço a cada um de vocês que compartilha conosco essa luta porque a nossa classe trabalhadora precisa do nosso envolvimento para além da sala de aula estamos na luta nas esquinas nos botecos nas praças e inclusive na própria assembleia legislativa e eu termino a minha fala parabenizando os professores os servidores da educação do estado que fizeram uma greve neste ano também muito bonita muito dolorosa em prol da reivindicação do piso salarial eles não estavam reivindicando para além do teto era o piso e ainda assim o governo judicializa essa greve isso é um absurdo o que que estão querendo fazer com a educação pública desse país não podemos permitir o desmonte dela e muito menos a privatização obrigada a todos obrigado Solange nossa coordenadora aí da Geraldo Senazef meus amigos ninguém aqui se inscreveu na plateia eu só antes da gente começar a concluir aqui acho que a fala que todos os oradores fizeram me lembraram de alguma forma foi a questão do teto de gastos que foi o primeiro ato do golpista do Michel Temer quando a elite brasileira consegue dar o golpe a primeira coisa que aprova é o teto de gastos que congela os gastos com saúde com educação com assistência social por 20 anos 20 para atender aos interesses dos banqueiros dos grandes acionistas para reservar os recursos caso eles queiram retirar os recursos aqui do Brasil e nós estamos vendo o que está dando isso essa semana nós tivemos em São Paulo população de deixa eu desligar isso aqui população de rua de São Paulo segundo as informações cresceu de 20 mil pessoas em 2016 para 60 mil pessoas na área central de São Paulo área central cadastrada em Belo Horizonte de 2 mil para 19 mil pessoas cadastradas sem assistência e o congelamento tanto na área da saúde quanto na educação é o que nós estamos discutindo aqui o congelamento dos gastos que está afunilando está aniquilando os recursos que deveriam ir para as universidades para os efetes então nós estamos discutindo em torno dessa questão além das outras mazelas a Solange lembrou bem aqui agora o que eles estão chamando aí de o que a elite brasileira a burguesia brasileira está chamando de PEC kamikaze que eles mesmos criaram e agora o governo federal eles mesmos criaram eles criaram o teto de gastos eles criaram a lei de responsabilidade fiscal tudo para ferrar o trabalhador a legislação eleitoral e essa PEC que o Bolsonaro inventou a equipe dele fura essas três leis há três meses das eleições se fosse outro candidato para fazer isso ia ser um um absurdo agora o cara está fazendo estou tentando aprovar essa PEC há três meses das eleições não quero dizer importante mas a hipocrisia da burguesia brasileira em tratar essa questão eles criam as leis agora como estão eslumbrando a possibilidade de parte dela de sair do governo tentam reverter então a luta é mais do que justa que o Sinazef fez que os trabalhadores estão fazendo dos institutos federais e para a gente poder concluir eu queria passar a palavra para o Pedro Peixe fazer a leitura de uma pauta de reivindicações que nós vamos entregar aos deputados federais ao Rogério Corrêa aos deputados que nós convidamos em especial ao Rogério Corrêa ao Leonardo Monteiro que mandou seus representantes aqui também mas também ao Padre João Patruz Reginaldo para que eles possam levar no âmbito institucional já que nós temos uma limitação aqui como Assembleia Legislativa de Minas Gerais já que o Instituto Federal é como próprio nome disso federal Então Pedro faz algo Então fazer a leitura então da nossa carta carta encaminhada comissão de trabalho para discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais da pauta de reivindicações do comando de greve do Instituto Federal de Minas Gerais de 2022 apresados com iniciais cumprimentos comando de greve do Sinazef e FMG bem respeitosamente propor aos senhores que levem as reivindicações e pautas da nossa categoria licitadas abaixo haja vista o enorme descaso com que o governo federal trata os servidores dos institutos federais E aí seguem as pautas Recomposição inflacionária de 19,99% Aumento do percentual do ressarcimento do plano de saúde ou ressarcimento integral finalização do bloqueio das verbas e cortes da educação quando a gente escreveu ainda era possível cortar equiparação do controle de jornada da carreira BTT e Magistério Superior com a exenção de frequência do acordo de greve de 2015 não cumprido pagamento do piso salarial dos técnicos administrativos na educação do STAI com ampliação a partir da carreira nível A reestruturação da carreira dos técnicos administrativos na educação contratação de técnicos substitutos durante os processos de afastamento licença entre outros manutenção e aumento das bolsas de permanência de assistência estudantil e das bolsas de pesquisa e extensão manutenção e aumento dos códigos de vaga nos campos investimento de recursos para finalização da infraestrutura dos campos abertura de uma agenda permanente de negociação das pautas de prevenção vamos falar das pautas de prevenção ainda aumento do valor de auxílio alimentação aumento do valor do auxílio creche aprovação do projeto de reconhecimento de saberes e competências RSC para tais e segue as pautas de prevenção que com todo respeito são fundamentais para o desenvolvimento da nação resgate do PNE buscando o cumprimento de suas mestras do plano nacional de educação revogação das privatizações da Eletrobras Vale e outras antigas estatais reformulação dos novos livros didáticos que seguem a reforma do ensino médio reestruturação do BNCC revogação da reforma do ensino médio revogação da portaria 983 da CETEC que aumenta a carga horária docente revogação da instrução normativa IN54 revogação da emenda constitucional 95 arquivamento definitivo da PEC 32 não ao ponto eletrônico do funcionalismo público e revogação da reforma trabalhista é isso que o comando de greve do Sinazef e FMG entrega aqui para o Betão simbolicamente entregando pedir para o César já estar preparando para a foto colocar aqui simbolicamente para a fotinha ali a entrega aqui para a comissão e para o Betão como integrante inclusive também de candidaturas progressistas que eu tenho certeza vão se cumprimentar comprometer com essa nossa luta é isso Betão muito obrigado pela atenção e pelo espaço Obrigado Beste nós vamos estar depois acertando isso aqui vamos levar para além da comissão do trabalho que é essa que nós estamos aqui também para a comissão de educação para que ali ela possa se desdobrar e queria também aqui fazer rapidamente a leitura de alguns requerimentos que a gente vai produzindo ao longo da audiência que vai ser apreciada na próxima reunião da comissão de trabalho que é uma reunião ordinária que terá coro para poder depois aprovar então rapidamente aqui é um requerimento dirigido ao MEC pedido de providência para atender as demandas de recomposição salarial dos trabalhadores dos institutos federais de educação aumento dos valores dos auxílios creche e limitação e aumento no percentual do ressarcimento do plano de saúde ou ressarcimento integral bem como adequação de adequação das carreiras dos técnicos administrativos em educação um outro requerimento também dirigido ao MEC pedido de providências para cumprimento integral do orçamento inicialmente previsto para 2022 sem cortes e com ampliação dos investimentos em ciência e tecnologia seja encaminhado outro requerimento seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília pedido de providência para imediata instalação da CPI do MEC para apurar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação também o requerimento que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providência para ampliação dos códigos de vagas dos institutos federais de educação e pedido de providência para manter e ampliar as verbas destinadas à assistência estudantil e às bolsas de pesquisa de extensão de modo a garantir a permanência dos estudantes nas universidades então esses requerimentos aqui foram sendo destacados pela equipe técnica dentro das falas que foram feitas aqui e nós vamos então encaminhar para a próxima reunião da Comissão de Educação que deve ocorrer nessa próxima semana agora antes do recesso parlamentar aqui da Assembleia Legislativa ok pessoal pergunto aos convidados se mais alguém quer fazer rapidamente uso da palavra não então esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados e do público determina a labratura da ata e encerra os trabalhos obrigado gente